Cara, eu joguei ali, ó, eu joguei exatamente ali o vestido, ó, já não tá mais, ó, eu devia ter mostrado, eu devia ter filmado, pessoal, mas eu cheguei aqui do jeito que eu cheguei, eu joguei o vestido ali, do jeito que eu cheguei aqui, eu joguei ele ali, certo, sem ter uma comunicação, opa, escuta, 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 ai minha nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal, cara, olha isso, ele tá balançando, olha ele tá balançando, cara, Cara, tava fechado aqui, ó, cara, tá arrepiada ter minhas canelas agora, eu peço licença aqui do local, ó, cara do céu, olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal, ó, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui eu vi uma entidade sentada aqui pessoal Exatamente aqui Eu tinha acabado de sair daqui Minha primeira filmagem Aqui no local Eu vim aqui, estava um ar enorme E eu apaguei as lanternas e coloquei a câmera aqui No bolso desse sobretudo Quando eu olhei ao lado ali A entidade estava sentada ali A câmera estava desligada, eu não consegui gravar Mas eu travei pessoal Cara Eu joguei ali Eu joguei exatamente ali o vestido Já não está mais Eu devia ter mostrado, eu devia ter filmado pessoal Mas eu cheguei aqui, do jeito que eu cheguei Eu joguei o vestido ali Do jeito que eu cheguei aqui, eu joguei ele ali Sem ter uma comunicação Ai minha nossa Cara, dá uma olhada nisso pessoal Cara, olha isso, ele abalançando Olha ele abalançando Cara, está fechado aqui Cara, está arrepiado de ter minhas canelas agora Eu peço licença aqui do local Cara do céu, olha isso Vamos olhar para isso pessoal Opa, opa, opa Ai minha nossa Cara, você é louco, impressionante pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso Cara, eu não arrepio Ai minha nossa Cara, é impressionante Ué pessoal, dá uma olhada nisso Deixa eu ver como é que está ficando aqui A filmagem aqui Isso não está Reluzindo muito Para que vocês entendam aqui Certo Cara, dá uma olhada nisso Olha isso Estou só com a lanterna de testa Vou abaixar aqui para vocês nem ver Escuta Cara, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Cara, você é louco Um lugar aqui existe É pavorante Só dá uma olhada Ai Ai Se é louco Cara, é esquisito O sentimento aqui é forte Olha isso Olha isso Cara, dá uma olhada naquilo Pessoal, dá uma olhada nisso Cara, olha isso Dá uma olhada nisso aqui Pessoal, olha isso Cara, olha ali Olha ali Olha isso, impressionante Olha isso Opa Cara do céu Dá uma olhada nisso Pessoal Cara, é impressionante Olha isso Olha aquilo ali Olha aquilo Olha aquilo Olha isso Olha isso Cara Dá uma olhada Pessoal Opa 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 Eu vi o coração Aqui agora Pessoal Oi Eu vi algo Eu vi algo Eu vi algo Eu vi algo Passou aqui ao meu lado Eu vi um negócio branco Passando aqui É como se fosse o foco de luz Passando aqui Cara, você é louco? Cara, que sentimento esquisito Dos meus lábios Cara, que dor no braço Opa Que terror pra vocês lá E olha aqui Olha aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui no chão Olha aqui Olha isso aqui Abriu Olha aqui Olha aqui Olha aqui O meu nome É Ulysses Deadline E eu sei que minha presença Desloca espíritos Obscuros de lugar Descuros como esse Entre em comunicação Com mim Ah Você é louco? Cara, o corpo tá aqui doido Pessoal, nem comecei a gravar direito Cara, tá me dando mal estar aqui Vocês não tem noção Tá me dando mal estar aqui, pessoal Cara, tá me dando mal estar aqui agora Vocês não tem noção, cara Opa Tem algo aqui ao lado Tem algo ao lado Tem algo ao lado Cara, eu escutei aqui ao lado Cara, eu tô inteiro arrepiado Tem algo aqui ao meu lado Cara, eu me deu uma fraqueza muito forte O corpo agora Ai, eu tô com a minha perna aqui, pessoal Cara, é impressionante Impressionante É só de pensar que eu já vi aquele troço aqui em cima Eu vou falar pra vocês, cara Veio um cheiro bem forte Na hora Que eu entrei naquele quarto ali, ó Na hora que eu entrei naquele quarto Opa Teve algo aqui, ó Veio algo aos meus ouvidos aqui, ó Escuta Escuta Ai, minha nossa Olha isso Olha isso Opa Opa Opa, 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 opa Cara, é impressionante, pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso, cara Nossa Nossa Opa 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 Cara do céu, olha isso pessoal, cara, olha isso, mano Dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nisso, cara Olha isso Escuta, escuta, escuta Cara, tava aqui ao meu lado Tava aqui ao meu lado Tava aqui Tava aqui Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Olha isso! Olha a nossa! Cara, olha ele só! Escuta, escuta! Cara, você é louco! Olha isso! Olha isso pra vocês verem! Olha isso! Cara, e dessa vez eu tenho certeza que eu peguei algo aqui! Eu peguei algo aqui, pessoal! Escuta isso! Rapaz! Olha isso! Cara do céu! É impressionante! É impressionante! Ah! 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 E aí 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 O que é isso? 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 posição para posição cara deu uma travadinha porque eu não sei o que que é que podia ser um animal e nessa é algo tocou na barriga endureceu e eu senti uma dor forte foi só isso agora antes de começar a filmagem aqui escutei de novo só que eu não consigo ver pessoal não consigo ver e às vezes eu tô bem perto de repente ele fica 200 metros de repente tá do lado eu tenho certeza que a câmera pegou o barulho dele pode ser algum um pássaro não tô dizendo que não mas o que tocou na minha barriga ali não foi um pássaro isso garanto vocês aí ó pra cá você tá vendo como faz não chega perto E aí e aí ó para cá ó tá aqui agora vou tentar a cara não dá pra ver nada não dá para ter que voar não dá para ver szy zoom Tô lando na lama aqui, é ruim andar Enfim, não dá pra ver nada, ó, tá lá na frente agora, ó Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar a câmera, eu vou apagar a lanterna e vou ficar aqui Escuta, escuta, escuta Esse raio desse sapo aqui perto, aqui não dá pra escutar direito Olha lá Olha isso Olha, ó Tá escuro, né pessoal, talvez esteja pegando um pouco do céu azul É, tá ali, ó Ai, não acho Olha isso, ó É ali, ó Só que se eu for lá, eu não vou conseguir chegar perto Aí tá, tá ouvindo Ficou mais alto Não dá, ó Não dá Não dá Tava ali, ó Já foi lá Olha isso Cê é louco Olha isso Olha isso Vejo ao redor As minhas Patem de um coração Ouvindo os atumilando A escuridão Passos que marcam Da intensidão Os moros Os lábios Não estava Ida Destruição Também Tudo bem Descarem Somos Os escuros Anjos Desgarrados Algo assim, a sua arte deseja A luz do seu anterral Para as nuvens e transvagundários a se destanca Aos primeiros passos nunca mais olhará para trás Enquanto em voltar Olhares feijam ao redor As minhas batem de um coração Ouvidos atunilando na escuridão Passos que marcam a intensidão Escorro aos lábios e o somato da destruição Cavalco no deserto Sobre os escuros anjos desgarrados Já faz tempo a sua arte deseja A luz do seu anterral Para as nuvens e transvagundários a se destanca Aos primeiros passos nunca mais olhará para trás Enquanto em voltar Memória sobrenatural Veja A luz A luz Deveja www.rumene 201. world Coisa